E os fake? Família RZA presente, ligou. Forte abraço, tamo junto. Bora, Sandrão. Ambulante, arma, alteia, rasteia. Fake, internet, não cabeça nasceia. Clica os moleque, febe, deixa derreter. Pé na giratória, big, manda se foder. É nove da noite, a rua me convida. Jorge tá no peito, a peça tá na cinta. Um beijo na coroa, tô de partida. Se não volto hoje, amanhã, meio-dia. Anjos do leste e do oeste, que me guia. Entrei no meu carro, em chapa. Peguei a trilha, cena que cê vê. Chara, não acredita. A puta lá do fake dando ideia na malícia. Fazendo as intrigas, falou da maioria. A bolsa tá solta, destruir sua família. Mas no peito tem brinco. Tem brinco. Derbe e não fala. Porque o lobo tá querendo a sua alma. Ambulante, arma, alteia, rasteia. Pode crer. Feito internet, não cabeça nasceia. Pode crer. Clica os moleque, febe, deixa derreter. Pé na giratória, big. Manda se foder. Pé na giratória, big. Manda se foder. Vocês, pé na giratória, big. Manda se foder. Quebrando os tabu, negócio. Achei de vagabundo aí, certo, Will? Eu vou falar que tem que ser. Ó, vou falar que tem que ser você vagabundo. Tem que ser, vagabundo tem que ser, 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 e tem que ser. Oi, barrigueira, revolução, casa e zoo, informação, granja, flor, inspiração, minhas cores mandam em fundão. Não vou dar decepção, o rap me deu a condição, pra mim tá firme e fortão, nos cantos do cafão, leandade vem de coração, salve lá pros meus irmãos. Treme o teto, acaso o chão, quando chega o tabu, pega os pela, os piô, e não dá boa, e puxa o bonde, mas por onde nós possa ver, e merecer, o bocadinho se foder, se o marcoça resolver, quero ver, debater, tem que ter, pra trocar. Noite inteira, muito frio, reza para o seu anjo, nas pistas os homens, poupa tudo, a chapa tá esquentando. Salve nos PP, que colocam as prima, não se ilunda, sei que poucas mina, tem disciplina, da Godoy a Z.O., nós é tudo família do sem querer. A Zona Norte, salve diretoria. A quebrada que só quer sorrir, polícia que quer reprimir, os mano que só quer ouvir, rap nacional sim. Foda, vim pra confundir, o sábio não quer me ouvir, vou causar, tumultuar e sair. Pode vir me pegar, pode crer, eu não tô só, se eu tô com bang africano, atiro a vez só. Tome, venha com recalque, mas o respeito basta, nem ouro e nem prata, a mãe guia, a rota mata. Se pega na calada, eu vim, vários nas estradas subir, nem muito longe daqui, o rap foi a saída pra mim. Resistência e coerência, não confundir as aparência, tudo tem uma consequência e tem que ter ciência. Se eu voto, a sua opinião faz a diferença e se vier, como for, tô aí. Se eles quiser, demorou, pode vir, MP, linda, viva da Sabin. É um, puro amor, dois, puro e faz me rir. Para o alto e avante, degustando do verde, direto da Sabin. Meus irmãos, para o mundo, chubiga da Godoy. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, vagabundo, tem que ser, vagabundo, tem que ser, vagabundo, tem que ser. Geral, quero ouvir geral pra ficar bem forte. Tem que ser, 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 tem que ser. Faz barulho, quem gostou é nóis, família, big da Godoy. Tem, tem, é pro original de rua ser maquiagem, falando a verdade, certo? É assim que é, sabe por quê? De olho nos malotes e foco na missão Obrigado por assistir